Hoje no dia D, de prevenção ao suicídio, a Univale vai realizar ações de acolhimento aos acadêmicos. É isso mesmo, são oficinas de aromaterapia, alimentos, chás calmantes e orientações que contribuam para o autocuidado e o bem-estar dos alunos. Sabe aquele chá calmante feito pela vovó? Pois é, ele pode ajudar em várias situações, como ansiedade, cansaço, depressão. Todas as pessoas já tiveram contato e já experimentaram o capi-limão e ele te arremete a uma sensação de acolhimento, de mais equilíbrio, de lembranças boas da nossa infância e isso dá um momento de aconchego melhor para a pessoa. Temos também opções ali, a gente mostra o chá de maracujá, o chá de camomila, que é bem interessante e temos a opção da melissa, que também é um chá que acalma. A fase acadêmica pode gerar alguns processos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico difíceis de serem contornados sem ajuda. Para amparar os jovens que estão em alguma situação de sofrimento psicológico, desde o mês de março está sendo desenvolvido na universidade o programa Acolher, um canal permanente de escuta qualificada que em seis meses já atendeu 190 estudantes. O aluno ou aluna que está passando por algum sofrimento psíquico, como por exemplo, ansiedade, depressão, pensamento de morte, ataques de pânico, tem sido muito comum, eles vêm até a clínica escola e ele passa então por um acolhimento de duas sessões e aí a partir disso a gente vai estar orientando ele a ter atendimento individual conosco, se for mais grave atendimento psiquiátrico ou também participando de grupos de apoio. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde. A acadêmica do curso de psicologia, Larissa Aguiar, é voluntária no projeto. Os principais casos são de ansiedade e de depressão. Então, às vezes não encaixa exatamente num diagnóstico, mas são casos que a pessoa está em sofrimento e ela precisa ter um tratamento, ela precisa ser acompanhada. E isso, a gente acolhendo ela, a gente conversando com ela, isso já baixa um pouco. Então, é isso que a gente conseguiu perceber até agora. À noite, as atividades vão das 6 da tarde até às 10 horas, num espaço ambientado ali no térreo do Bloco F da Saúde na Univale, aqui de Itajaí, e é para os alunos, voltado para os alunos. Mas tem uma das coisas que a Lizy falou na reportagem, que é sobre a escuta qualitativa, né? E ali, é claro, a gente tem esse acolhimento, que é o chazinho, não sei o quê, a escuta qualitativa. E esse é um bom exemplo para a gente se espelhar e, de repente, fazer isso no nosso dia a dia. A escuta qualitativa nada mais é do que você ouvir a outra pessoa de fato. Hoje em dia está tão difícil isso acontecer. Muitas vezes as pessoas conversam uma conversa que, na realidade, não é uma troca de informações, mas uma competição para ver quem vence a conversa. Então, não é assim que funciona quando você quer acolher e ajudar o outro. Você tem que estar aberto a ouvir e, muitas vezes, somente ouvir. Porque a gente também, às vezes, se sente na obrigação de dar uma opinião ou de aconselhar ou de dizer, não, vamos lá, arruma-se, se levanta, vamos sair de casa, vamos numa festa ou vamos isso ou aquilo, né? Falando mais especificamente das pessoas com depressão. Mas isso, normalmente, não funciona, porque é o tipo de motivação que a pessoa não está apta a conseguir cumprir. Então, muitas vezes, somente uma escuta qualitativa pode fazer muita coisa pela pessoa que está na sua volta, no seu trabalho, seus colegas de faculdade ou até mesmo alguém na família, que, às vezes, a gente não presta muita atenção. Por isso que é tão importante. E o dia D, é claro, que é um dia especial para a gente pensar, refletir sobre esse assunto e olhar em volta de uma maneira mais ampla. E aí